A Pia na Carta A Pia na Carta E a Bíblia mesmo diz A minha Bíblia diz Que Tócrinas fazia boas obras Que Tócrinas fazia boas obras do Senhor E ela fazia a bondade do Pai E lembro a palavra do Senhor, meu amado E escutando a palavra do Pai Eu cuide o pé de Tócrinas, meu amado Ela era uma mulher que tinha uma ferramenta para trabalhar A única ferramenta que aquela mulher usava Era o simples agulha Aonde está a ferramenta de Deus Para você trabalhar Em prol da fila E quantas pessoas que estão necessitadas No mundo aí fora Quantas pessoas que estão morrendo E nós estamos parados Com a nossa agulha dentro da casa do Senhor Você crê que Deus pode restituir O seu instrumento de tarefa Vinha onde se profetizavam Pregavam, cantavam Vinha para casa do Senhor Hoje tem um filho que não quer mais saber de Deus Eu quero dizer uma coisa para você Ainda não é o fim da tua caminhada Deus tem a mão para você na padeira Deus tem uma obra para você no teu ministério Deus tem uma obra para você na sua E o que Deus tem para você não é inféria É coisa boa É coisa melhor Eu quero dizer uma coisa para você Hoje, meu amado O que Deus preparou para vir para você É bem melhor do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos Pai, eu peço a Ti neste momento, Pai Pai, eu vou te ouvir uma agulha Que eu estiver parada dentro da tua casa Dentro da tua igreja, Deus Pai, eu vejo a medida a Ti neste momento, Pai Pai, traz a transformação para o teu povo, Deus Pai, aqui tem filhos que precisam trabalhar Precidam ver se tem a ser filhos Pai, a tua igreja, Deus Pai, eu te ouvir uma vida que precisam, Pai Da igreja restituindo, Pai Pai, eu peço a Ti em pé, Espírito Santo Trabalha na vida deste povo, Espírito Santo Trabalha na vida deste povo, Deus Pai, eu peço a Ti em pé A vida deste jovem Eu peço a você, meu amado Que está desviado nos caminhos, Senhor Você antes trabalhava com a sua agulha Hoje não trabalha mais Mas eu peço a você, meu Deus Te chamo mais uma vez nessa noite Vem mais alguém com as mãos Não manda ninguém salve no dia de amanhã Hoje pode ser a boa, o último chão, o último dia O Senhor te chama neste momento Vem que ainda não vai mudar 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 Ai eu peço a gente que chama A igreja, Jesus Vem que ainda não vá mudar Ei jovem O mundo quer colocar as suas mãos Ouve a mulher Mas meu Deus tem o melhor pra você Eu te chamo nessa noite Ainda no lugar Você que está desviado Nos caminhos do Senhor Você que ainda não conhece Jesus, o Senhor te chama nessa noite Ele é o melhor pra você Ele é o melhor pra você Ele é o melhor pra você Amém.